É você, Echagas Lopes, o fenômeno do rádio, esse cara sou eu, sou eu, é comigo mesmo, estamos aqui dentro de uma canoa, no rio Acaraú, a travessia deste rio que tem uma importância singular para a nossa cidade, muitas de nossas postagens tem sido aqui, porque este rio é de fundamental importância para a cidade de Sobral, Esse rio nasce lá em cima, em Tamboril, vem descendo cidade abaixo e corta a cidade de Sobral, Sobral nasceu às margens deste rio, Fazenda Caixara foi por aqui nessas imediações, olha aqui Fagner, tem canoa passando aqui pela gente, muito bonita esta paisagem aqui no rio Acaraú, Antes isto aqui, era só areia, eu lembro muito bem, na nossa infância nós jogávamos bola, tomávamos muito banho aqui neste rio, Aqui também, lá embaixo, olha lá para a ponte, olha onde alencar a Fagner, ali tem uma represa que segura todas essas águas, na verdade este rio é o rio Perene, de água corrente, e essas águas estão represadas por conta desta represa, lá embaixo, ali nas imediações do bairro das Pedrinhas, E o Acaraú é símbolo desta cidade de Sobral, você quer dizer alguma coisa Fagner, nossa passageira aqui, você é filha aqui do Dom Expedito? Estou Sempre dá essas voltinhas aqui na canoa? De vez em quando Opa, é bom porque é uma travessia rápida, e no instante a gente vai para o centro da cidade, não é? Com certeza Opa, tá bom, pois muito obrigado, como é seu nome? Cleane Cleane, é moradora do Dom Expedito, né? Isso Tá bom, e o canoeiro muito eficiente ali, olha aí rapaz, capacidade enorme, conduziu com toda a força do braço, essa canoa, conduziu aqui nós quatro, até aqui as imediações da igreja da Sé Aqui foi um dos investimentos mais prediletos da nossa infância, logo a gente nasceu aqui nas imediações na rua Oriano Mendes, bem pertinho, toda a brincadeira que a gente tinha se deslocava aqui para o rio Acaraú Nossa existência histórica tem uma ligação profunda com este rio Bom é que a gente nota, a gente percebe muita água, e já estamos praticamente já no começo do inverno, já tem dado umas chuvas, e isso é muito bom Mas é isso, a nossa história está intrinsecamente ligada às origens aqui deste lugar, lugar admirável e muito querido Pois bem, ainda aqui nessa travessia no rio Acaraú, um rio que é agradável, a gente se sente bem, a gente vislumbra tanta coisa bonita ali Aquelas senhoras lavando roupa, antigamente aqui eram várias as lavadeiras, fazia esse monumental trabalho por sustento de suas famílias E ali a gente vê aquela gente do Bom Fim, lá do Bom Fim da Vasa do Pinto, passando por aqui, da Vasa Redonda É, nessa travessia também aqui no rio Acaraú Lugar aconchegante e bastante agradável Você sempre dá esse passeio aqui no rio Acaraú? Só quando nós vamos sair, aí no espaço Ah, eu sei, tá bom, tá bom Você gosta, não tem medo não desse passeio? Eu não, já sou acostumada Ah, já está acostumada, já está habituada, né? É Aqui a essas horas, nós estamos por volta das oito e meia da manhã A gente vislumbra tanta coisa bonita, né? O movimento também está muito bom hoje O segundo canoeiro aqui, que é especialista nessa arte de conduzir essa canoa Diz que o movimento hoje está muito bom, graças a Deus Bom, é isso O sol nasceu para todos e a sombra para quem merece E a sombra está exatamente do lado daquelas pessoas que trabalham e que produzem Trabalha para sustentar as suas famílias Para sustentar os seus filhos e ganhar a vida com muita dignidade Aprendeu essa arte com quem? Meu pai Seu pai era canoeiro, era? Era Como era o nome do seu pai? Francisco das Chagas Ah, é meu xará, Francisco das Chagas, tá bom Tá bom, é isso Cada hora chegando aqui mais passageiros A gente pensando bem, a gente estava imaginando aí antes de entrar aqui Do município se mobilizar no sentido de fazer uma ponte como tinha aquela ponte de madeira Mas mesmo não faz sentido não O bom é a gente ter essas canoas o ano todo Porque faz parte da tradição da nossa cidade Se de repente for botar aqui uma pontezinha de madeira Complica até para esses pais de família sustentarem as suas famílias Porque canoa aqui todo dia elas estão aqui de prontidão Todos os dias essas canoas estão aqui com os canoeiros para trabalhar E conduzir esse povo, essa gente notadamente Povo aqui do bairro Dom Expedito Que se desloca para o centro de nossa cidade E é um passeio agradável, né? O pessoal disse que andar de navio a gente fica tonto Mas de canoa não, de canoa a gente fica, é mais maneiro, né? Você está acostumado a andar de canoa? Eu estou sim Já está com cada tempo que eu venho para cá Não troca a canoa pelo ônibus Ah, eu sei Você passa quantas vezes por dia aqui nesse vai e vem Aqui dentro dessa canoa? Mais de fim de semana Porque a gente já se manda o trabalho Mais durante o dia mesmo Eu sei É isso Você dá importância às redes sociais? Às vezes É isso Olha aí, toda hora carregada as canoas Olha aí, Fagner Toda hora Gente, neste vai e vem Aqui na travessia do Rio Acaraú Aqui na cidade de Sobral No estado do Ceará Nesse rio que é de uma fundamental importância Para a nossa cidade Esse rio que serpenteia a nossa cidade Corta a cidade de Sobral Ao meio E muita água Nós estamos esperando um inverno de 2019 Também bastante promissor Para que a gente tenha água em abundância E Que o inverno seja abençoado por Deus Essa senhora ali bem tranquila, né Fagner? Não quis conversar conosco Mas ela está fazendo Está tranquila Vai resolver algum problema na rua E Bom, é isso A gente resolver As nossas pendengas E a gente resolve mesmo no centro da cidade Porque tem tanta coisa para comprar Notadamente neste período De fim de ano É uma coisa e outra Para a gente adquirir E é isso Pois é, estamos aqui No desembarque Chegando aqui já As margens da Igreja da Sé Mais uma vez Vamos finalizar o nosso trabalho E agradecendo a você Que está dando visibilidade O nosso trabalho Nas redes sociais Muito obrigado Aqui também a gentileza Do Canoeiro Que é filho do Sr. Francisco da Chagas Como é seu nome? Francisco Francisco também Francisco também Agradecer a gentileza E desejar um bom dia A todos Faça questão de acompanhar O nosso trabalho Nas redes sociais Notadamente no Youtube Nós temos os nossos vídeos Tudo que foi produzido Está lá postado No Youtube Muito obrigado a todos E muito bom dia